E aí pessoal, eu parei aqui ó, porque é perto de Amparo, São Paulo, eu já bati parte mais de foice, agora batemos a roçadeira, ó Vamos que as coisas mudam, ó, bati muito fácil o coice, agora só na roçadeira Aqui quanto é lugar bom de andar trator, eu já bati trator, mas aqui é um ladeirão, um bate que roda trator, não bate trator, ó Oi Bom dia Bom dia Tá animado aí, uai? Tá animado, bom dia Roçando de roçadeira, eu já bati muito fácil de foice É Pensei, rende mais, né? Pior que rende Nossa, mas com essa maquininha aí faz muito serviço por dia, né? Faz É você e o outro que tá ali embaixo, né? É, meu marido? É seu marido? Você se pegou que dia empreita? Por dia Por dia Mas bom demais, aqui é muito... vai uns quantos dias aqui ainda? Uns dez dias? Olha, moço, vai uns oito dias mais Como é que é seu nome? Maria Ah, então, tá Aí vocês trabalham até as quatro, cinco? Quatro e meia Bom Entre as oito e meia Almoço aqui mesmo, traz o marmito? O marmito tá lá no carro Bom, eu já fiz isso demais Mas na época eu tava na roça, era na foice Agora na maquininha assim, nunca rocei não Esses dias eu não tava na foice Porque lá não dava pra andar lá embaixo Com a máquina aí, quando tá foice Agora que melhorou, dá pra ir É Mas aqui tá meio ralo, tá bom de fazer de foice também Tá sim De foice aqui rende muito também, ó Tá ralo, né? Tem Essa sapiêcho branca é bom demais de postar Então é isso aí, bom trabalho pra você Obrigada E quer mandar um abraço pra alguém? Não Você é natural daqui da região aqui? Você é um cantor de posse Bom demais Já falou, obrigado, viu? Falou, nada Até mais, bom trabalho Obrigada Você também tá bom, viagem Tá, obrigado Ô, bom Vai acabando a tarefa aí É perigosa, hein? É É perigosa Aquela é a Europa É quebraba Tem uma granola ali Aquela árvore ali, né? Em meio de setembro Essa dá mel demais Ali é o marido Da mulher que tá lá em cima Ele tá aqui mais embaixo Na ladeira mais forte Roçando E aí É perigosa E aí É perigosa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.